Criminosos armados explodiram uma agência bancária em Niterói, no Rio de Janeiro. Eles fugiram pelo mar de barco, levando cerca de 400 mil reais. A ação foi por volta de 3 horas da manhã nesta agência bancária na ilha da Conceição. Os vidros ficaram destruídos, mas os caixas eletrônicos permaneceram intactos. Segundo testemunhas, eram pelo menos 10 bandidos fortemente armados. Eles usaram 4 carros e um caminhão baú para fechar a rua. Os assaltantes detonaram explosivos no interior do banco para ter acesso ao cofre, de onde roubaram cerca de 400 mil reais. Esse pescador que mora ao lado da agência bancária escutou as explosões. Muito barulho, muito barulho mesmo. 50 anos na ilha, nunca vi uma coisa dessa. Coisa muito terrível, parece um filme de terror. Na fuga, os criminosos abandonaram os veículos. Houve confronto com policiais militares e um motorista de aplicativo foi feito refém. O bairro tem um único acesso por terra que passa necessariamente em frente à sede da Polícia Rodoviária Federal na região metropolitana do Rio. No entanto, os criminosos podem ter usado outra rota para escapar? A Baía de Guanabara. Segundo as investigações, eles vieram até este pier, de onde teriam fugido de barco. O esquadrão antibombas da Polícia Civil chegou a ser acionado, mas não encontrou nenhum explosivo. A Baía de Guanabara Obrigado.